Eu estava bem, por algum tempo, eu poderia sorrir por um tempo, mas quando eu vi você na noite passada, você segurou minha mão com força, quando você parou para dizer olá, e então você me desejou boa sorte, e você não saberia que eu estava chorando por você. Chorando, por você, então você disse, até logo, e me deixou em pé sozinho, sozinho, e chorando. Chorando, 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 é difícil entender. Com o toque da sua mão, pode me fazer chorar. Eu pensei que tinha te esquecido, mas é tão real, tão real. Eu te amo, ainda mais, ainda mais do que antes, mas querida, o que eu posso fazer? Porque você não me ama, eu estarei sempre, chorando, por você. Chorando, chorando, por você. Sim, agora você se foi. E a partir de agora, eu estarei chorando, 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 sim, chorando. Chorando, 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 chor